Hoje eu vim te contar o segredo de uma mesera de excelência, uma profissional de sucesso de mesa posta e já vou te dar a solução para que você tenha sempre conteúdos, abastecimento para ser essa mesera de sucesso, essa profissional de sucesso. Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar direitinho o que é ter repertório infinito. Para que você seja uma mesera preparada e uma profissional de mesa posta de sucesso é preciso que você tenha repertório e eu vou te explicar onde você pode encontrar esse repertório infinito. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal da Fê, eu sou a Fê Cordeiro, eu sou fundadora da Escola de Mesa Posta. Se você ainda não é inscrito, inscrita no canal, se inscreva, ative as notificações porque toda semana a gente tem vídeo novo. Te convido também a me acompanhar lá no Instagram que é fecordeirooficial. Agora, bora lá que eu vou te explicar o que é repertório e onde você pode encontrar para ser uma mesera de excelência e uma profissional de sucesso. Bora lá! Para que você seja uma mesera de excelência, uma profissional de mesa posta de sucesso, é fundamental que você esteja abastecida de conteúdo, de informações, de curiosidades, de tudo que está relacionado no universo da mesa posta. Não basta só você ter a organização na didática, na prática de etiqueta, de curiosidades específicas. É importante que você amplie o seu repertório. E foi pensando nisso que eu criei as aulas de repertório. São aulas semanais em que você vai construir esse arquivo de informações. Você não vai precisar ficar buscando aqui ou colar informações de tendências, de curiosidades, coisas que vão fazer com que você abasteça o seu repertório de mesa posta. Para que você seja realmente uma alfitriã preparada, uma meseira profissional, uma profissional de mesa posta de sucesso com o objetivo alcançado. Independentemente do que você queira na mesa posta, as aulas de repertório vão te ajudar. E onde estarão essas aulas de repertório? Essas aulas de repertório, elas estarão em uma comunidade. Em uma comunidade que se chama Comunidade Fê Cordeiro. Então, todas essas aulas de repertório teóricas, vai ter prática também. A gente vai ter montagem de mesa posta para inspiração, ou seja, teoria, prática. A gente vai ter também convidados especiais com assuntos que vão complementar o seu repertório. E vão te ajudar a ser uma meseira de excelência, uma profissional de sucesso. Por quê? Não basta você ter só a base. Você tem que construir, você tem que arquivar informações para que você tenha realmente um repertório que vai fazer com que seus objetivos na mesa posta sejam alcançados. E eu estou muito feliz em anunciar a abertura da Comunidade Fê Cordeiro. Como que faz para participar dessa comunidade? Fê, me explica. E agora eu vou te falar como vai ser possível você ter acesso às aulas de repertório que estarão nessa Comunidade Fê Cordeiro, que vai fazer com que seu arquivo seja arquivo infinito de informações, de títulos, de orientações, de inspirações. Para entrar na Comunidade Fê Cordeiro é uma assinatura, é um plano mensal de assinatura por um valor mega acessível que você vai ter acesso a todas essas informações que serão colocadas na comunidade semanalmente. Fê, e como funciona esse plano de assinatura? Esse plano de assinatura você vai assinar, você vai ter acesso a todo o conteúdo da Comunidade da Fê e você pode sair da comunidade, cancelar esse plano a hora que você quiser. Abaixo desse vídeo aqui eu vou colocar um link para você entrar nesse link, verificar todas as informações, tirar as suas dúvidas e eu vou ficar muito feliz em ter você comigo na Comunidade da Fê para te ajudar nessa caminhada, nessa busca por repertório, por arquivo que vai fazer com que você tenha os seus objetivos com a mesa aposta alcançados. Que seja ser uma meseira profissional, uma profissional de mesa aposta abastecida de informações porque quando a gente fala em mesa aposta, por mais que o amor seja o fundamento e a experiência da mesa aposta, ela vem do amor, mas decoração de mesa, mas ser uma anfitriã preparada, uma profissional de decoração de mesa, uma pessoa que trabalha com mesa aposta independentemente da área da atuação, decorando, vendendo peças, alugando, ela precisa de um repertório abastecido. E é dentro da Comunidade da Fê que eu vou trazer todas essas novidades para vocês. E eu fico muito feliz em falar para vocês que a porta da comunidade está aberta, sempre tem lugar à mesa para mais um e pode chegar, puxa a cadeira, se sente. Bora começar essa jornada de conhecimento, de busca de repertório, de arquivar informações para que você tenha segurança na sua vivência de mesa aposta, tanto como anfitriã, como profissional. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa Comunidade Fê Cordeiro. As aulas de repertório eu tenho certeza que vão ajudar muito vocês nessa trajetória de aprendizado. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Eu estou muito feliz em anunciar a abertura da Comunidade Fê Cordeiro, uma forma de ajudar vocês a encontrar mais informações em um só lugar. Se eventualmente tiver qualquer dúvida, quiser mais orientações, mais informações da comunidade, clique no link aqui abaixo que eu estou esperando vocês dentro da comunidade para a gente trilhar esse caminho, esse universo tão apaixonante que é o universo da mesa aposta. Tá bom? Se você não é inscrito, inscrita no canal, se inscreva, ative as notificações porque toda semana tem vídeo novo. Não se esqueça do like para que essa mensagem propague para mais pessoas e a gente tenha uma comunidade cada vez maior de meseiras apaixonadas com a mesa aposta. Te convido também a me acompanhar lá no Instagram que é Fê Cordeiro Oficial. Um grande abraço e eu te espero na Comunidade Fê Cordeiro. Agora bora lá!